Hold'em, hold'em, hold'em on, renta, renta round Então sossega novinha, joga essa bunda pra trás Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 vai Tá ligado que essa é pica, com certeza essa vai Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 estica embaixo, puxa Holding, holding, holding on, renta, renta round Então sossega a novinha, joga essa bunda pra trás Então sossega a novinha, joga essa bunda pra trás Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 vai Está ligado que essa é pica, com certeza essa vai Vai, 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 estica embaixo, puxa Vai, 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 estica embaixo, puxa